E agora o clima é essa jovinha Essas bolsas já estão no bar Estou contigo, penso em ti A toda hora ao pé de mim Quero-te presente num dia tão lindo Pois não sei, apesar de tudo o que é por ti Eu até mudo, fico contente Amar-te comigo é domingo Diz-me se gostas de mim ou não Estou forte, estou cansado Chega no pão ver Diz-me se gostas de mim ou não Não quero ser amado Que o meu salve Consegue fazer minha vida assim Tu estás dentro de mim Beijos e abraços Eu quero contigo Hoje eu sei, apesar de tudo o que é por ti Eu até mudo, fico contente Amar-te comigo é domingo Diz-me se gostas de mim ou não Estou forte, estou cansado Chega no pão ver Diz-me se gostas de mim ou não Eu quero ser amado Diz-me se gostas de mim ou não Diz-me se gostas de mim ou não Diz-me se gostas de mim ou não Não partas, estou cansado Chega no pão ver Diz-me se gostas de mim ou não Eu quero ser amado Eu quero ser amado Diz-me se gostas de mim ou não Eu quero ser amado Diz-me se gostas de mim ou não Muito obrigado